Música Fala pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer uma dica super especial para intensificar os seus treinos de perna. É um B-7 que eu sempre costumo utilizar nos meus treinos de posteriores. Então fica comigo para esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, o seu comentário e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quer um contato mais direto comigo, me segue lá no Instagram, arroba oficial.iane. Vamos lá? Exercícios B-7 consistem na realização de dois exercícios, sem intervalo entre a realização de cada um deles, podendo ser direcionados para o mesmo grupo muscular ou para grupos musculares diferentes. O exercício que eu estou mostrando para você é um B-7 entre dois exercícios muito eficientes, o levantamento terra e o agachamento unilateral. Esses dois exercícios são extremamente importantes para desenvolver os músculos do posterior da coxa e também apresentam grande ativação nas áreas do quadríceps. Nesse B-7 eu realizo cerca de 10 a 15 repetições do levantamento terra e logo em seguida, sem intervalo, realizo mais oito repetições de agachamento unilateral em cada perna. Uma dica importante para o primeiro exercício de levantamento é manter a barra bem próxima ao corpo no momento da descida, além de manter a coluna bem alinhada e o quadril bem posicionado. Já no agachamento unilateral, a perna que está posicionada atrás fará o mínimo de força possível, podendo até ser elevada, fazendo com que ela toque no chão apenas para estabilizar o movimento. Eu direciono a força no momento da subida para cima, mantendo sempre a coluna alinhada e o olhar direcionado para frente, para que a ativação da musculatura dos posteriores da coxa e do quadríceps seja ainda maior. Tchau! 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 Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Todas as dicas que eu faço aqui no HDFit são realmente os que eu uso nos meus treinos de perna. Então, se você gostou, deixa o like para mim aqui embaixo, que é muito importante para você voltar a receber todas as notificações do canal HDFit. Me segue lá no Instagram, arrobaoficial.iane, e eu vou deixar aqui do lado vários vídeos do HDFit para você continuar acompanhando as nossas dicas. Um beijão!